Quer fuder a noite toda Caralho Fode com força Ai que mina tarada Ai que mina doida Gruda no cabelo dela que a menina fica louca Só pode com força Com força, com força, com força Pode com força Com força, com força, com força Pega a visão Fode com força Fode com força Fode com força, com força Aí que mina tarada Ai que mina doida Gruda no cabelo dela, que a menina fica louca Gruda no cabelo dela, que a menina fica louca Então pode com força, com força, com força, com força Pode com força, com força, com força, com força Legenda por Sônia Ruberti